Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que acompanha a gente em vários horários E boa madrugada também, embora seja agora 16 horas, praticamente 16 horas Nós estamos fazendo essa saudação, que é a nossa saudação padrão, mais ou menos Para lembrar que estamos também no Spotify, no Deezer e no Youtube Mais tarde a gente disponibiliza todo esse nosso material nessas plataformas E eu já vou chamando aqui o meu companheiro Maurício Lima, Maurição Ô, Maurição, Maurício Lima, grande Pelo que pode de cabeça, pode começar, meu velho Bota a bola pra frente, Maurição Vamos lá Cara, nessa nossa reta final aí, antes do dia 2, do glorioso dia 2 de outubro Nós temos novas pesquisas, né? A gente tem duas mais fresquinhas, que é a pesquisa do IPEC e a pesquisa do Atlas Essa pesquisa do Atlas é feita pela internet, uma metodologia bem diferente Há pessoas que não têm muita confiança nesse tipo de metodologia E tem a do IPEC, mas ambas têm apresentado um resultado até um pouco assemelhado Na IPEC, Lula aparece com 48% das intenções de voto E na Atlas, 48,3% O que é que nós temos aí, Maurício, de novidade? É, essa do IPEC, na verdade, dá o Lula com 52% dos votos válidos, né? Com 48% dos demais candidatos Na verdade, a conta que você tem que fazer agora, né? Pra facilitar o entendimento O Lula tem que ter mais votos do que todos os outros candidatos juntos, né? Na do IPEC dá isso, né? Dá o Lula 52% a 48% Não se pode cravar ainda, com certeza Porque tá dentro do limite da margem de erro, né? O Lula tem 52%, mas pode ter dois pontos a menos E os outros candidatos juntos com 48% Podem ter dois a mais Então, estaria aí pelo fio Na do Atlas, né? Tá dando o Lula com 48,3% E a soma dos outros candidatos, 48,9% Seis décimos, né? Maurício, eu tô te ouvindo muito mal Tô te ouvindo muito mal Tô conexão não tá... Tô conexão não tá muito boa, não Tá cortando Tá cortando O que tá cortando é a tua, macho, não é não? O meu aqui tá perfeito Não sei se eu tô... Eu não sei se eu tô no... No quatro... Aí A tua conexão... Pronto, voltou Agora voltou Tinha caído Tinha caído totalmente Bom, mas vamos pra frente Maurício, e nesse momento agora A militância petista Tem feito um trabalho intenso E bastante... Como é que eu posso dizer? Bastante forte Intenso mesmo Vamos deixar por intenso Na base do Vira Voto Queria até deixar aqui Mostrar aqui um exemplo Em vários estados Tá acontecendo isso E aqui no Ceará O pessoal Os artistas Pessoal da área de cultura Produtores O pessoal que mexe com isso Fez também a sua versão Vira Voto Vou pedir até pro Rony Rocha Mostrar aí pra gente Um pouquinho Vira Vira Voto Hoje penso no amanhã Cada Vira Voto É coragem Resistência E esperança Vira 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 Voto Vira 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 Voto Vira 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 Olho pro futuro Meu rap E tira a arma da criança Vira 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 Voto Vira Vira Vota Vira Voto do colega Voto do patrão Vira Voto do padeiro Do advogado Vira Voto do seu crush Do seu namorado Vira Voto do vizinho Voto da família Tem Parque då Voto por causa da filha Vira Voto do 77 Pensa no Instagram Vira o voto hoje e pensa no amanhã Vira, vira, voto Vira, 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 vira Vira, vira, voto Vira, 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 voto Vira, 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 vira Vira, 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 voto Vira, 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 vira Ok? Roberto, é o seguinte, rapaz Assim, a campanha do Lula tá muito boa, né? Aproveitando o desgaste do Bolsonaro E a ameaça que ele é A democracia Está conseguindo galvanizar Galvanizar, eu acho bonita essa palavra Não sei nem o que quer dizer, não Mas galvanizar Tem a ver com o Galvão Bueno, né? Não tá tendo o jogo da seleção Talvez, talvez E o que se vê É o crescimento da campanha do Lula Crescimento em todos os segmentos Enquanto o Bolsonaro Tá tendo o escuro atrás de votos Procurando, inclusive, onde não tem Lembrar que ele esteve hoje Em Juazeiro e Petrolina, né? Pernambuco E depois de chamar o Lula de ladrão Num comício Fez o motocicleta Aquelas motocicletas que empolgam Pela quantidade de motos Mas Mas que são mais uma demonstração De tentar gerar imagem Do que Do que realmente apoio É, cara Além de mais Essas motocicletas Como a que aconteceu aqui em Fortaleza Ela tem feito a festa Do pessoal Dos mototaxistas Pessoal de entrega E o pessoal ganha Ganha o tanque E ganha um dinheirinho lá É igual O pessoal Bota no bolso E o tanque Mais 100 reais Para participar Roberto, pois é Aí ele chamou o Lula De ladrão Num comício E conseguiu ouvir O que ele conseguiu mesmo Foi ouvir aquele célebre Ei, Bolsonaro Vai tomar, né Caju, né Caju, é Vai tomar no monocílabo CD E essa é a lembrança Que ele vai levar De Juazeiro e Petrolina A lembrança mais contundente Talvez a mais marcante Da viagem dele Enquanto isso O Lula, né Hoje recebeu Apoio de uma pessoa Que não pode ser considerada Feitista Sob hipótese alguma Que é o ministro Joaquim Alves Joaquim Barbosa Que declarou apoio Ao Lula O empresário Pércio Arida Um dos pais Do Plano Cruzado Pessoa de proa Do PSDB Paulista E um dos homens Mais atuantes Do mercado financeiro Também declarou apoio Se o povo Aparece e faz a festa Esses eventos Esses eventos Estão sendo realizados No Nordeste Principalmente E até em pequenas cidades Que você junta Praticamente a população Toda a cidade Vestida de 13 Correndo atrás De um paredão de som São campanhas Que não tem nada a ver Com a campanha oficial E aquele tipo de campanha Que anuncia a vitória Porque é com a campanha Quando a coordenação Perde o controle Da campanha Atividades individuais Promovidas por grupos De simpatizantes Que tomam conta Do cenário É a movimentação espontânea E a propósito De movimentação espontânea E de empresariado também Eu queria fazer aqui Uma menção A empresária Ticiana Rolim Queiroz Pelo sobrenome Quem é do Ceará Sabe que ela é Da família Rolim Ou seja Do grupo de varejo De construção Serrolim E da família Queiroz Ela é casada Com o Edson Queiroz Neto Pessoal da distribuição De gás De estamparia De metal Enfim De água mineral E ela se fez Uma manifestação Hoje Não sabe nem O que é parada de ônibus O Tic Pois bem A Ticiana Rolim Fez uma manifestação Hoje no Instagram Quem quiser acompanhar A gente deixa aqui a dica Ticiana R.Q. Fazendo um alerta Sobre a qualidade do voto Que as pessoas vão dar Ela mostrou Rebateu Repisou Na verdade Os Absurdos Que tem sido As falas Do presidente da república Ela não declarou o voto Mas ela disse Nesse Não É possível Votar Então tem essa Movimentação Também Do empresariado Que pelo visto O Bolsonaro Vai ficar Só com o Beto Estuda O cara do Cocobu Na verdade Roberto Assim Eu vi Da Ticiana Rolim Rolim Queiroz Foi muito contundente Ela deixou claro Que Nenhum voto Em Bolsonaro Ela só não disse O ele não Mas ela disse Que preferia Ter um governo Que respeitasse a oposição Algo assim Que ela fosse tentar Brigar com o governo Durante Quatro anos Fazer oposição Mas que Nenhum voto Em uma pessoa Que tem práticas Antidemocráticas Como O Bolsonaro Então é um Chamamento Ela é uma pessoa Que tem uma influência Na sociedade Em determinado segmento Da sociedade Ela Ela Tem um forte trabalho De responsabilidade social Nas empresas dela Atua Muito No empoderamento De comunidades Sem atividades Em alguns bairros Da cidade Que foge Daquele padrão Dos ricos Que fazem apenas Caridade Ela Ela tem um trabalho Mais Plural Nesse sentido Então é muito importante Isso É importante Fazer um contraponto Com a presença Ridícula Nas redes sociais Do empresário Beto Estudant Que Depois de ter aparecido Exibindo uma faca Com a Uma peixeira Hoje apareceu De novo Ao lado De um Comunista social Que eu não vou citar o nome Tomando vinho Para comemorar Os êxitos Do governo Bolsonaro Talvez esteja Comemorando As 660 mil mortes Que O Bolsonaro Vai deixar de legado Da sua gestão Cara Então Uma coisa importante Você estava lembrando Que esse pessoal Nunca viu Ticket Alimentação Ticket De refeição E a gente pode Observar realmente Que Esse pessoal Não conhece Por exemplo Uma fila do Cine Uma fila Da UPA E quando a gente Vê que até Essas pessoas Que Em tese Costumam estar Distanciadas Das causas Sociais Ou dos problemas Que as famílias A maioria Das famílias Enfrenta Essa Esse Panorama Esse cenário Que a gente Vê aí A gente Tem Uma 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 Noção Diferente A situação Não é Uma situação Ordinária Não é uma situação Na qual as pessoas Devem Ou podem Estar acreditando Que a coisa Melhorou Que a coisa Vai melhorar Com esse Estilo de governo Com esse tipo de governo Que de fato Não parece Ter um ângulo Você estava lembrando Da Cristiana Que ela tem Esse trabalho De responsabilidade social Ela tem Feito um foco Muito Especial Nos negócios De impacto Social Aqueles negócios Que tem Uma movimentação Nas comunidades E que podem De fato Ser transformadores Então É muito importante A gente observar Isso aí Cara Aí Você falou Também Maurício Das encrencas Dessa Turnê Em Petrolina No interior Lá de Pernambuco Que o Bolsonaro Fez Passeio com os Motociclistas E tal E Eu lembrei Que a Polícia Federal Enquanto ele Está fazendo Esse Misancenho Dele A Polícia Federal Está investigando Dinheiro Desvio De dinheiro No gabinete Da presidência Da república Então Tem um Ajudante De ordens Dele Que é o Tenente Coronel Mauro César Barbosa Cid Que Foram identificadas Algumas movimentações Bastante estranhas Para pagar Conta pessoal Da Michele De parentes Da Michele Michele Bolsonaro Enfim É uma É uma coisa Que parece Não tem fim É um saco Sem fundo Roberto É um modus operandi De toda a família Eles Eles Contratavam Pessoas Para serem pagas Com dinheiro Público Pelo erário E se apropriavam De parte Dessas Dessas Verbas Desses salários Contratavam as pessoas As pessoas não Trabalhavam Em troca Devolviam Uma metade Ou 70% 80% Do salário Para Para o gabinete Para a família Então Provavelmente Foi assim Que foi construído A fortuna imobiliária Os 51 imóveis Comprados Em dinheiro vivo Provavelmente Tem 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 origem Nesse dinheiro Que a imprensa Graciosamente Chama de rachadinha Como se fosse Uma coisa menor E Assim E Isso no parlamento Deu certo Os filhos Todos fazem No parlamento Deu certo E a espera Que o cara Fosse parar De fazer isso Quando chegou A presidência Da república Ou como ele se chama O chefe supremo Da nação Faz parte Do modus operandi Então Sim É você Estranhar Que um camaleão Lhe pique Ou um camaleão Não Um escorpião Lhe pique Faz parte Da natureza Faz parte Da natureza Roberto Eu queria Aproveitar Para mandar Alguns abraços Aqui Do pessoal Que está Na nossa Escuta Ou na nossa Audiência Professor Jarbas Oliveira Fotógrafo Professor de fotografia Da UFC Jornalista Jornalista Ana Paula Farias Que eu acho Que a Ana Paula É professora Da Unifor Estou comigo Também Na universidade O Francisco Velho Chico Da Itapro Produtora de vídeo William Araújo Kleber GC Tá o Eva Sullivan Que eu acho Que é a Evinha Evinha Jornalista Eu tenho quase certeza Que é ela Tá o Eva Sullivan É a Evinha Jornalista Aceitada Marcos Café E Regina Lúcia Mourão Eu de Xavier E Carol Xavier Que vem a ser Minha cunhada Também Falar em cunhada Minha cunhada Ana Sampaio Chegou aqui agora Pronto Chegou a parte Das cunhadas Zé Bezerra Mentor Também Tá aqui Na nossa audiência Ou pelo menos Passou por aqui Hoje Pessoal que tá passando Aqui pra conversar Com a gente Quem quiser conversar Eu já disse aqui E vou repetir Maurício Quem quiser conversar Deixa um comentário Que a gente vai Responder aqui Na medida do possível E eu queria falar Também Maurício De Veja só Cláudia Albuquerque A Claudinha Albuquerque Jornalista Nossa colega Eu queria falar Também De violência Um dos melhores Textos do jornalismo Cearense Viu Cláudia Um dos melhores Textos do jornalismo Cearense É verdade É verdade É um prazer Estar aqui pra gente Se a Claudinha Escrever Bula de remédio Seria a melhor Bula mais bem escrita Pode ser Verso absoluto E não era Remédio pra dormir Cara A gente tava Falando aqui Antes de Passar por um momento Piada De violência Teve um caso Aqui em Cascavel No município de Cascavel Que Chamou a atenção No Brasil todo Isso tem sido Replicado No Brasil todo Maurício Que é o do cara Que entrou no botequim E disse Quem é Eleitor do Lula Aqui Um rapaz Disse que era Eleitor do Lula Ele foi lá E matou o cara Na verdade É outro Modus operandi Do bolsonarismo Roberto Aí também Não nos Surpreende A gente fica indignado Mas É um modus operandi Aconteceu isso Várias vezes Nessa eleição Espero que não aconteça mais Mas não me surpreenderia Se acontecesse novamente Isso tem feito Com que Muita gente Se 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 Escrive De botar adesivo em carro De sair com blusas Sair com camisetas Aqui Eu tenho Atuado bastante Na campanha E isso tem sido Recorrente As pessoas Rapaz Eu vou deixar Para usar Só no dia de votar Estou comprando Uma blusa vermelha Para usar Só no dia de votar Porque Eu tenho medo Não boto adesivo No carro Não tenho medo De jogar uma pedra Não boto Não boto Bandeira na janela Porque eu tenho medo Que alguém passe E atire Então assim Havia um Há um segmento Parte do eleitorado Que tem esse medo Mas tem outro pessoal Que resolveu Na reta final Arregaçar as mangas E assumir a campanha Então assim Há uma intensa movimentação Nos comitês eleitorais Do Elmano Camilo e Lula Que são os que Frequentam Aqui em Fortaleza E assim Muita gente Pedindo material Muita gente Eu sou abordado Nos sinais Pedindo Pessoal pedindo adesivo Pedindo Qualquer coisa Qualquer coisa Que identifique Então assim Apesar de a gente Lamentar Bastante Essas mortes É uma coisa Que a gente não pode Se sentir intimidado A gente tem que Porque se a gente Se encolher Vai ser pior Então eu acho Que a gente Tem que mostrar Uma certa altivez Uma certa Obviamente com toda Preocupação com segurança Mas a gente tem que Se preservar Além de preservar Nossa vida Tem que preservar A nossa vida E com a universidade Que diabos Que eu estou fazendo No mundo Se eu não posso Exibir o nome Do meu candidato Então Quanto mais rápido A gente reagir Quanto mais rápido A gente derrotar O Bolsonaro Mais rapidamente Esse pesadelo Se acabará É tentar buscar Novamente a harmonia A harmonia que havia Antes de começar Esse discurso de ódio E eu diria Que esse discurso de ódio Foi inaugurado Pelo Aécio Neves Lá em 2014 Quando ele perdeu Da presidenta Dilma Nas eleições E levantou suspeita E pediu recontagem Auditoria Essa coisa toda E começou a sistematizar A oposição Teve início Esse discurso de ódio Que rendeu Resultou Rendeu Resultou Em fake news Em agressões Em violências E eu diria Que um dos momentos Mais graves Foi a prisão Durante mais de dois anos Do Lula A gente tem Essa mancha Vamos dizer assim No nosso judiciário Causada Pelo Sérgio Moro E pelo Deltan Dallagnol Que querem estar No congresso A partir do próximo ano Não estarão Provavelmente O Moro Está perdendo A eleição Para o Senado Lá para o Álvaro Dias Álvaro Dias E o Deltan Dallagnol Acho que A candidatura dele Não foi sequer Homologada Roberto Você falou Sobre 2014 O Aécio Neves E eu quero E eu queria fazer Uma ligação De uma Ação Que ocorreu Em 2014 Que eu acho Que pode Pode ser Uma ação Baseada Nessa de 2014 Que esteja Movendo O ex-candidato Ciro Gomes O atual Candidato Ciro Gomes Ex-governador Ciro Gomes Ex-ministro Ex-prefeito O eterno Candidato Ciro Gomes O eterno Candidato Deixa eu dizer Roberto Em 2014 Em 2014 Roberto A Marina Silva Ex-ministra Do governo Lula Ex-integrante Do PT Que tinha sido Candidata Pelo PSB Em 2014 Ela assumiu Depois da morte Do acidente Do Eduardo Campos Ela No segundo turno Contrariando Todas as expectativas Ela resolveu Apoiar A Aécio Neves E eu conversava Na época Depois da eleição Eu conversei Com um cara Importante assessor Dela Eu não vou dizer O nome aqui Porque É possível Que Eu não sei Se ele Se ele queria Ter revelado Ele Eu me perguntava Mas por que Vocês vão Apoiar A O Aécio Para mostrar O PSDB Que o PSDB Não ganha Do PT Que não Adiantava Não adiantava Mais O PSDB Lançar E ir para o segundo turno Contra o PT Que o PSDB Não ganharia Então Eu estou Estou querendo fazer Que mesmo Apoiado Pela Marina Por outro segmento Pela terceira via Da época O PSDB Era impossível Derrotar O PT Na expectativa De que Quatro anos Depois A segunda via A oposição Ao PT Fosse Ela própria Deu com os burros Na água Qual é A simbologia Que eu estou achando Nessa atitude Do Ciro Gomes É que Poderia ser também O objetivo De ocupar O espaço Da oposição Que o Bolsonaro Não vai conseguir Mais ocupar Exatamente Repetindo O que a Marina Propôs Em 2014 Ciro Sabe Que queimou As pontes Com a esquerda As atitudes De campanha Dele hoje Dessa campanha Que ele faz hoje Eu acho Que queimou Definitivamente As pontes Dele Pessoais A do partido Dele não O PDT Eu acho Que o PDT Inclusive Tende a participar Do governo Lula Mas ele Pessoalmente Ele Queimou As pontes Com a esquerda E ele vai Ele vai se apresentar Como candidato De discurso Nacionalista Que tem Que agrada Seguir nesse direita Esse discurso Nacionalista Exacerbado Que é quase Guarda o sentimento Uma identidade Com o discurso Da direita A direita Não liberal A direita Tem esse tipo De direita E aí Ele Como representante Desse eleitorado Mais à direita Para tentar Vencer o PT Daqui a quatro anos Eu acho Que o objetivo Dele Nessa guinada À direita Que ele deu Nessa campanha Foi para Herdar Para si Parte do eleitorado Bolsonarista E se apresentar À sociedade Como uma direita Palatável Vamos observar Isso aí É uma avaliação Que eu faço Para tentar Justificar Essa porção De ataques Que ele faz Às esquerdas Em geral Tanto Tanto a Foi só Ao PT Não Ao pessoal Chamado de Puxadinho Ao segmento De cultura Que ele chama De Atores Artistas Trapassados E que estão Com a vida ganha Então assim Ele Eu acredito Que ele Tenha queimado As pontes Com Parte do eleitorado Que eu defendia Cara E tem uma coisa Também A julgar Essa tese Valendo É bom Que o Ciro Saiba Que está herdando Olavistas Terraplanistas Está herdando O pessoal Do Ratanabá Ou seja Está herdando O apoio De milicianos Milicianos Que foram Apoiados Abertamente Pelo Bolsonaro E pelos filhos Dele O pessoal Da tortura Ou seja Há uma Escória Que está relacionada A esse pessoal Aí Que Cara Quando eu digo Escória Eu não estou tentando Ofender ninguém Não Na verdade Eu estou até Estou até colocando Num patamar Um pouquinho mais elevado Agora E a propósito Do Ciro Eu queria observar Que hoje Ele esteve Naquele Flow Podcast Aquele podcast No qual participava Um monarque Um youtuber Que diz Que o nazismo Poderia Deveria ser Legalizado No Brasil E ele hoje Reclamou Ter sido traído Dizendo que Está sem ninguém Aqui no Ceará O defender A única Exceção Ele abriria Para o Roberto Cláudio Que é o candidato Ao governador Do Estado Do ex-prefeito Candidato Do PDT Que foi Apoiado Por ele Pelo Ciro E eu acho Que o Roberto Cláudio está sendo Puxado para baixo Também pelo próprio Ciro Por que Que teria Que alguém Aqui no Ceará Apoiado Ele fez Por onde Ele fez Por onde Alguma coisa Ele fez Por onde Ser merecedor De algum apoio Não fez Então Está muito claro A opção A opção Do eleitoral Do cearense Que sempre O colocou Em vantagem Ele ganha Todas as eleições Presidenciais Das quais Ele participou Ele venceu No Ceará Venceu Inclusive Em 2018 Ele ficou Em primeiro lugar Acho que Ficou em primeiro No segundo No segundo No segundo Não tenho Não tenho certeza Desse número Mas eu acho Que ele ficou E assim Ele não fez Nada Que justifique Que o povo Do Ceará O apoie Novamente Ele embarcou Em uma aventura Embarcou Em uma aventura Colocou O Roberto Cláudio Em uma aventura Por insistência Em tentar Arrumar um palanque Forte aqui Fez Quebrar as pernas Do palanque Do Roberto Cláudio O pobre Do Pinguim Que já Não pode voar Naturalmente Dá para carregar O Ciro Não tem como Não tem como Então É Aqui A possibilidade De ter uma campanha Na faixa De 10% Dos votos Talvez Quer dizer É um absurdo E o Roberto Cláudio Que teve Uma prefeitura Bem avaliada Fez o sucessor Vai 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 Comer a bronca De uma campanha Desordenada Do Ciro Gomes Totalmente Movida Pelo ódio E que enterrou Não só A sua própria Campanha Como enterrou Também a campanha Do Roberto Cláudio Ao exigir Ao exigir Do seu partido A O lançamento Da criatura Do Roberto Cláudio Para ter um palanque Exclusivo Porque com a Governadora Isolda Caso a Governadora Isolda Fosse 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 Candidata A reeleição Provavelmente Ela teria Um palanque Duplo Ela teria Gente Na sua campanha Que votava No 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 Ciro E também No Lula E ele queria Palanque Exclusivo Pois é Cara E também A gente tem Essa semana Agora A última semana Antes da eleição E tem Antes da eleição Do primeiro turno Nos locais Onde vai haver Primeiro turno Segundo turno Aliás E a gente tem Hoje A Período Esse período De conclusão De propaganda Eleitoral De debates Ontem teve um debate Na TV Cidade A gente tem debate Amanhã Na TV Verdes Mares Na quinta-feira Na Globo Com os presidenciáveis O que a gente pode Esperar disso aí Tem alguma 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 Expectativa Para isso Maurício Roberto Aqui no Ceará Aqui no Ceará Eu creio Que Irão Para o segundo turno É humano E capitão Wagner Eu acredito Até que Hoje Nesse momento Há uma maior Possibilidade De que o É humano Vá na frente Já no primeiro turno E o Roberto Cláudio Vai ter Uma votação Próxima Da que o Ciro Gomes Vai atingir Não sei se chegará A 15% Dos votos Em todo o Estado Eu acredito Que não chegue Há uma migração Muito grande Dos candidatos Proporcionais À campanha Do Lula É humano E Camilo De acordo com Como se canta A ordem Dos votos Tem candidatos De partidas De direita Que estão Apoiando O Lula Camila É humano Deputados Próceres Do bolsonarismo Estão Em campanha No interior E os prefeitos Não querem Simplesmente Fazer campanha Com o próprio Candidato Que não seja O que vai ganhar Cara O próprio Capitão Wagner Está fazendo Campanha Para o Lula Ele diz Não interessa Que você vote Nenhum candidato A presidente Não Vote aqui em mim E escolha Para presidente Ou seja Pode escolher O Lula Não tem problema Não A candidata Do partido Dele É a Soraya É o Bolsonaro É o Bolsonaro Claro E essa Companhia Do Bolsonaro Cujas ligações Ele jamais Vai conseguir Deixar de exibir Jamais vai conseguir Esconder O torna Uma pessoa Muito vulnerável Aos ataques Então Cara E tem uma coisa Maurício Deixa eu te interromper Deixa eu te interromper Só para fazer Uma observação Logo no início Da campanha Um pouquinho antes Logo no início Da campanha Na televisão E no rádio Aquele deputado André Fernandes Ele deu uma chamada No capitão Wagner Dizendo que o capitão Wagner Tinha De retribuir O apoio Do Bolsonaro E agora Já há uma semana O Bolsonaro Cometeu também Uma maldade Com o Wagner E foi fazer Uma live Falou do capitão Wagner Mostrou o papelzinho Lá Com o retrato Do Wagner E tudo mais Dizendo que Apoiava esse cara Ou seja Ou seja O Wagner Não quer Se grudar No Bolsonaro Mas o Bolsonaro Quer estar Aparecendo Insiste em aparecer Com o nome Do Wagner E coloca até Um ajudante De ordem Que Um estafeta Um estagiário Que é o Deputado André Fernandes Para Pressionar o cara Pressionar o candidato Aqui Roberto Aí eu não sei Se o Bolsonaro É tão lunático Que ele acredita No que ele mesmo fala Ele diz que vai ganhar No primeiro turno E pode ser Que ele ainda ache Que O apoio dele Ao capitão Wagner Seria Seria De grande Valia Para Seria bem recebido Pelo capitão Wagner O Bolsonaro É tão lunático Tão Despreparado Intelectualmente E Mente Mente tanto Mente com tanta Veemência Que é capaz De ele acreditar Nas mentiras dele mesmo Então assim É Mas o que é de fato Verdade É que Aqui no Ceará Foi feita Pesquisa recente Dizendo que o PT Teria 40% Da preferência Do eleitorado O Elmano É um cara Totalmente Identificado Com o PT Nunca teve Outro partido Na vida Então assim Está no PT Desde que ele tinha 16 anos Se eu não me engano É O Lula Vai ter mais de 60% Dos votos Para o Ceará Então Na verdade Não me surpreenderia De maneira alguma Não me surpreenderá Se o Elmano Chegar numa votação Aproximadamente De 40% Já no primeiro turno Eu acho que os números Tendem a isso A campanha do Elmano Cresce Eu tenho acompanhado As atividades De campanha No interior Pelas redes sociais Da campanha mesmo E de muita gente Amiga que mora no interior Eu trabalhei no interior Muito tempo E tenho conhecimento Em várias regiões Do estado Então assim Há uma campanha Muito forte No interior Com praticamente Todo mundo aderindo A Lula Camila É um ano Então assim É um voto Não importa a dobrada Que os estaduais Estadual com o federal O voto majoritário É Lula Camila É um ano Então Assim É muito Está muito forte E eu acho Que não Não é Não é Não surpreenderia Se o Elmano Passar No segundo turno Com três ou quatro pontos Acima do capitão Wagner Porque ainda tem o elemento Do voto estratégico Que o pessoal costuma Chamar o voto estratégico De voto útil Eu digo que voto Tem utilidade Para muita coisa Então eu prefiro Chamar de voto estratégico Ainda tem isso aí E tem aqueles votos inúteis Votos inúteis Por exemplo Votar hoje Com todo respeito Aos meus amigos Que já insistem Nessa cantilena De terceira via Votar Em qualquer um dos candidatos Da terceira via Nesse momento É É votar É votar no Bolsonaro É o voto Indireto no Bolsonaro Mesmo que No segundo turno Essa pessoa vai migrar Para o Lula Então assim Não faz o menor sentido Insistir em votar Em qualquer outro candidato Que não seja o Lula Para derrotar o bolsonarismo Já no primeiro turno Vou aproveitar Para mandar alguns abraços Aqui Para Carla Caram Salomão de Castro Miguel Martins Paulo Caram Jornalista e radialista Que passou por aqui também Já J.A. Valim Que eu não conheço Pitágoras 50 Grande 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 Bruzeiro O Jamalim E o Pitágoras É um grande Colégio nosso E Rod Cap Que eu não conheço Também Miguel Martins Já falei Eu de Xavier Seu grande Vereador Ele deputado federal Pelo PT Está aí também Na nossa escuta Beleza Caras Maurício Hoje é terça-feira 27 27 de setembro Amanhã nós temos Dois jogos importantes Nessa semana Tensa também De De Eleições Mas a gente tem Dois jogos tensos Para o Fortaleza E para o Ceará Fortaleza joga Contra o Flamengo E o Ceará Joga contra o Coritiba Na quarta-feira Dia 28 Depois disso Futebol Somente na outra Semana Ou seja Lá para o dia 5 Que é A retomada Do Brasileirão O que é que a gente pode Eu não vou lhe pedir Palpite não É bom que no programa Passado Eu não errei Os prognósticos Afinal de contas Não houve jogo Não houve jogo Então assim Facilitou muito Minha vida Lembrando que hoje São 16 e 66 O Brasil vai ganhando A Tunísia Por 4 a 1 No início Do segundo tempo É uma pelada Internacional 4 a 1 O Brasil vai vencendo Só falta alguém De estar aí Barabeu 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 TV Sem Futuro Lá de Corea U Não percua O Fortaleza deve ganhar Do Flamengo E o Ceará Arranja pelo menos Um empate Lá com o Curitiba Guardem aí Os prognósticos Roberto Eu fiz um levantamento Eu pedi ajuda A alguns amigos No sentido De tentar Na verdade Não há pesquisa Por cargos Proporcionais Mas há uma De acordo Com o que circula No mercado As bolsas De apostas No interior Eu vou me arriscar Aqui fazer uma previsão Muito mais Muito mais Ousada Eu vou Eu vou Ousar Dizer como é que ficará A bancada Cearense De deputados federais Para a próxima eleição Vou tentar pelo menos Acertar os números Antes Deixa eu só te dizer aqui Uma coisa A média Histórica É de renovação De 40% A cada A cada Eleição Né Isso Para as bancadas Federal E estadual Bola pra frente Maurício Diz aí Vamos lá Eu acho que ficaram As bancadas Nessa 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 Com essa Composição A coligação Brasileira Esperança Do PT Faz 4 Deputados federais O PL Faz 4 Ou 5 Com tendência De 4 A União Brasil Faz 4 Ou 5 Com tendência Para 4 E o PDT Também faz 4 Ou 5 Com tendência De 4 Na minha avaliação O MDD Faz 1 O PSOL Também faz 1 E o PSD Faz 2 Essa minha avaliação É otimista Porque eu sou um cara Otimista Eu não entrei na política Pensando em perder Eu não passei a militância Militância política Pensando em perder Mas assim Eu acho que é mais ou menos isso Porque Porque vai ser Vai ter uma 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 A expressiva Votação de Lula No Ceará Vai fazer com que Sobrem muitos votos De legenda O eleitor Menos Menos familiarizado Com a urna Eletrônica Vai tender a votar Em 13 Logo no início Logo na primeira Na primeira tela Vai votar no 13 Confirma E isso aí É um voto Para a legenda Então Ele vai lançar 13 até o final Porque pela primeira vez O PT está com Chapa completa Depois De muitos anos Apoiando candidatos De outro partido Ele vai estar com Chapa completa Numa eleição Que se pronuncia A de maior Votação do Lula No Estado Em todos os tempos Essa é a Exatamente A mais votada De todos os tempos Exatamente Esse ponto Que eu queria Eu queria tocar O Lula É a grande Alavanca De votos Então Se o PT consegue Fazer Quatro federais Ele vai ter Uma boa Expressão Dentro da Da bancada Nacional Do partido Com quatro Deputados Eu suponho Que a gente Vai ter aí A Luiziane O Guimarães O Zé Ayrton O Zé Ayrton Passa O Zé Ayrton Passa Deve ser na faixa De 100 mil votos E último nome Ficaria Roberto Na minha avaliação Entre o ex-deputado Inácio Arruda E a Cristiane Coelho Atual vice-prefeita De Sobral Dependendo de como De como ela vai vir Do interior Tem uma campanha Eu acho assim Que é possível Ela se beneficiar Desses votos De legenda Ela estaria na briga Pelo quarto nome Pelo quarto nome Na vaga Da chapa Brasil da Esperança A conferir Como dizia A conferir A conferir Nosso colega Que escrevia Resenha de filme No jornal O Povo Cara Maurição Eu acho que a gente Por hoje Pode Pode dar por encerrado O que você me diz Temos mais algum assunto Na pauta Não Só dar mais Alguns abraços aqui Entrou aí também O Ravinho 244 O jornalista Salomão de Castro Que também Me ajudou Nessa avaliação Embora os números dele Sejam Não sejam Tão 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 Otimistas Ele 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 conversando muito Lá com os corredores Da Assembleia Ele acha que o PT Não chega Talvez não chegue A quatro não Mas eu estou achando Que vai E também estou achando Que é possível O pessoal Voltar a ter Representante Na Câmara Federal Que aí ficaria Os votos Do ex-deputado João Alfredo Do João Alfredo Do Gabriel Biologia Que pode ser O fenômeno A novidade Nessa eleição Como ele foi Para vereador Em Fortaleza E a Adelita Monteiro Também Candidata Deputada Federal Que tem uma Presença muito grande Nas redes sociais E poderia Eles três juntos Conseguirem O quociente eleitoral Cerca de 200 mil votos Que 200 a 210 mil votos Que seriam Seria o número mínimo Para poder fazer Pelo menos Um voto Cara Beleza então Recados dados Abraços dados A gente quer convidar Então todos vocês Para encontrar depois Com a gente No Spotify No Deezer E no Youtube A gente está lá Com o nosso Papo de Cabeça Com algumas imagens Inseridas Algumas informações Adicionais E você fica Acompanhando também Você tem a oportunidade Também De ouvir Essa fantástica Música Do nosso Pantico Rocha Com A gentileza Do Rony Rocha Que vai colocar Para a gente agora Para a gente encerrar Valeu pessoal Até mais Até mais Maurício Tchau Roberto Tchau Tchau Bom voto Bom voto Bom voto Pessoal Até mais Música 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 Música